Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil, e hoje pessoal, um programa meio diferente aí, tá? É... diferente nada, né? Estamos dentro desse reino maravilhoso do aquarismo, então tudo aqui é diferente. É... vou responder uma cartinha aqui de uma pessoa, inclusive esse rapaz ele tinha mandado uma dúvida no meu Responde, foi até quando eu havia sorteado uma ração e ele até ganhou a ração, foi o Felipe Fernandes. Inclusive Felipe, ó, esse vídeo é pra você, tá? Entre em contato comigo que perdi o seu contato, não consigo te enviar a ração. Ele mandou uma cartinha assim pessoal, é... estou com a seguinte situação, tem um aquário de 20 litros e gostaria de sua ajuda, né? Pedindo, né? Pra eu fazer um vídeo sobre uma montagem de um pequeno aquário. O filtro que ele usa lá na questão é um filtro HF100, um ótimo HF100, né? E ele pede ajuda, o camarão que ele cita aqui é o Red Cherry, que ele tava montando pra isso. E pede, né, pra eu falar sobre um outro camarão fácil também, tá? Porque ele é iniciante. O aquário dele era um aquário de 20 litros, tá? E, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui... Ele queria saber sobre as questões de pH, nitrito, dureza, da água, tudo mais. E é que ele repete as coisas várias vezes aqui, deixa eu ver... Ah, ele fala que uma coisa importante, as possibilidades de substrato. Você pode usar basalto, areia, areia de filtro de piscina, etc. Iluminação, quantidade de camarões, legal, oxigenação, acessórios, tá? TPA, tem muitas dúvidas, como vocês podem ver, tá? Água de reserva para fazer TPA, tá? Beleza. Thermostato, ele mora na região sul aqui de São Paulo, então ele diz que lá a temperatura varia muito. E ele tá quase desistindo do hobby. Calma, filho, não vai desistir do hobby, não. O hobby tão gostoso de fazer. Ah, deixa eu ver... Beleza. E tem muitas dúvidas, justamente porque ele cita aqui que ele foi em alguns blogs e tudo mais, e cada hora alguém fala alguma coisa, ele fica meio perdido, tá bom? Então, vamos lá. Seria, sei lá, um mil responde cartas, né? Nem sei como é que vai se chamar esse quadro, mas vamos que vamos. Então, a dúvida dele é... Para eu poder solucionar a sua dúvida aí, meu amigo Felipe, eu tentei fazer aqui da melhor maneira possível. De que forma? Peguei um aquário aqui de aproximadamente 24 litros. Então, quando você põe substrato, ele acaba sendo reduzido o volume, né? Para 20 litros, tá? É um aquário que estava aqui parado, porém, eu tenho aquários aqui idênticos a este daqui, tá bom? Ele citou o filtro HF100. Olha aí, que maravilha. Também tenho o filtrinho. Tem aqui uma bioesponja, que é para fazer um sisteminha ali de coleta de água. O FBF, eu... Depois, eu vou filmar aqui o aquário aqui do lado, este aqui. E aí, vocês vão poder ver na lateral que ele é FBF, tá bom? Então, vamos lá, Felipe. Ah, luminária também. Então, eu tentei puxar tudo aqui, mais próximo possível do que ele necessita, né? Que ele tem lá. Vamos tentar fazer um vídeo. Escolei aqui uns meus mascotes aqui, que são meus camarõezinhos aqui de teste. Impresso, mas é isso aí. Então, vamos lá. Aquário pequeno. É possível montar para camarão? É possível. Ah, mas varia muito, tal. Varia, como qualquer outro aquário. Claro que aquários menores variam mais. Porém, se você trocar a água, neste caso aqui, uma vez por semana, no máximo a cada 10 dias. Fizer uma troquinha aí de 10 a 20%, não tem problema nenhum. Desde que você siga os passos que eu vou passar aqui. Quais seriam? Você precisa... A água que vai sair do aquário na TPA, a próxima água que vai entrar, ela tem que ter os parâmetros mais próximos possíveis da água original. como o TDS, obviamente o pH. Às vezes, se o pH tiver uma discrepância muito elevada, pode prejudicar, pode alterar o pH do aquário aqui já, tá bom? Então, você deve trazê-lo aí com a questão de pH bem próximo. A não ser se você acha que o seu aquário está com a água muito ácida ou muito alcalina e você quer dar uma equalizada, tá bom? Quer dar uma melhoradinha aí, baixar um pouquinho ou subir? Então, é dessa maneira. E o que mais? Vamos começar, então, fazendo aqui uma mini montagem. E aí, eu não vou encher esse aquário de água, tá vendo? Porque na minha bancada aqui improvisada fica meio difícil. Então, só vou mostrar aqui maneiras. E depois, mostrando os meus aquários só para fechar aqui o vídeo, tá bom? Vai ter algumas edições, porque põe substrato, tira substrato e tudo mais. Então, a gente vai fazendo uns cortes aí e é isso aí. Eu vou começar com a parte do substrato, que é obviamente a parte inicial, tá? Então, eu vou puxar aqui para trás minha luminária. Vou pegar a tesoura. Então, já vai rolar a primeira edição aí. Pronto, voltamos, vai. Os tipos de substrato para neocaridina são diversos. E você pode usá-los aí, os que você citou. Eu aqui, eu até tenho basalto, mas eu não sei onde eu larguei ele aqui. Então, com basalto eu não vou fazer aqui, mas não tem problema algum. Então, vou fazer aqui com dolomita moída. Vou fazer aqui com substrato para ciclídeos africanos. Vou fazer aqui com uma espécie de argila expandida, porém tamanho mini. E com substrato arda, tá bom? E aí, para você ter uma ideia, uma coisa importante, isso, estava até esquecendo. A forma como você vai montar o aquário, você tem que já ter em vista qual será o tipo de camarão que você vai pôr. Tanto caridina quanto neocaridina. Porque, dependendo do substrato, se você pôr um substrato alcalino para um camarão que é ocaridina, que ele é de água mais ácida, vai ter problema, com certeza. E outra coisa muito importante é a coloração do substrato em relação à cor do camarão. Porque não adianta nada você colocar um substrato que ele é preto, e você vai colocar black sakura dentro desse aquário. O que vai acontecer com o camarão? Ele vai sumir, óbvio. O substrato é escuro, entendeu? Então, fica complicado. Eita, é... Para quem não conhece... Essa daqui é a Julie. Ó, Julie, dá um tchau lá para o pessoal. Pronto. É a minha Yorkshire e ela não pode ver eu gravando que ela fica me enchendo as paciências aqui. Vai para lá, Julie. Então, voltando ao vídeo, isso é de extrema importância, tá? Eu, inicialmente, vou montar aqui com um substrato de coloração branca. Nesse momento aqui é a Dolomita moída. Como não achei minha tesoura, vai com um pedaço de estilete. É, certamente eu vou trazer a câmera mais para próximo, tá, gente? Então, vocês vão parar de me ver e vão ouvir a minha voz. Pronto, pessoal. Esse que nós temos aqui, agora a imagem vem de próximo. E com isso vocês vão conseguir enxergar exatamente o que eu estou fazendo. Ai, como eu queria que alguém me patrocinasse me dando uma câmera nova. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, inicialmente, o Dolomita moída, tá? Então, vamos pôr aqui um pouquinho de Dolomita moída. Vai haver várias edições, tá? Vamos que vai. Dolomita moída, gente, ela alcaliniza muito a água, tá? Então, deve-se tomar um certo cuidado, tá bom? Então, aqui, ó, a gente espalha aqui, rapidinho. Fica até bonito, né? Bem branquinho. Bem branquinho mesmo. Olha que maravilha. Muito bonito. Porém, como eu já disse, tá? Dá uma alcalinizada boa. Tanto é que pessoas que têm problema de pH no aquário, aí, pH muito baixo, eu recomendo que você pegue um pouquinho dessa Dolomita moída, coloque em um saquinho e coloque dentro do filtro do seu aquário, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai usar o Red Cherry aqui, modelo papel, vai um moldezinho, só para vocês terem uma ideia de como ficaria a cor dele dentro do aquário, tá? E ficaria desta maneira, tá? Tá bom? Deixa eu dar uma olhada só na minha câmera, que eu acho que a lente embaçou. Eu acho. Pronto, acho que vocês conseguem visualizar bem assim, né, gente? Aí, ó, fica até bacana. Essa seria aproximadamente a coloração, claro. No papel aí, a resolução acaba dando esse tipo de problema de perder a coloração, mas tudo bem. É assim mesmo, tá? Então, ficaria mais ou menos essa cor, claro. Depois de um período, substrato, devido sujeira, se você vai pôr um musgo, uma planta, um tronquinho, a tendência é ele ficar um pouco sujo, mas, a princípio, ficaria assim. Então, com o Red Cherry, que é um camarão vermelho, ficaria muito bonito, né? Então, vamos trocar de substrato agora e ver como é que ficaria com o outro. Ah, outra coisa que eu devo dizer, como essa luminária aqui é uma luminária de LED RGB, então, ela vai realçar mais a cor vermelha dos camarões, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Dá até uma viradinha aqui, ó, para a câmera pegar lá bem de perto. Ó, como que ela é. Beleza? É isso aí. Eita, que esse vídeo vai ficar grande, mas vai ficar bom, hein? Tô gostando dele. Vou trocar de substrato agora. Agora, eu vou colocar um de ciclídeos africanos, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, bora para a edição. Opa, voltamos. Perceberam que o aquário já ficou até meio estranho, né? Deixa eu ver se acerta um pouquinho mais aqui a câmera. Ah, não, tem que ser para baixo mesmo. Tá. Eita, falta a mão aqui, viu? Agora, vamos com o de ciclídeos africanos. Vamos ver como é que fica. Ele é misturadinho. Ele é parte... Tem uma parte areia branca, outra parte ele é uma areia preta. Então, ele dá um degradê bem legal. Bem legal mesmo. A câmera dá para ver muito bem até. Fica muito bonito. Inclusive, eu montei um aquário com esse substrato. E eu coloquei babalti. Coloquei babalti e coloquei neucaridina também. Porém, o neucaridina eu não curti muito não, viu? Babalti está indo super bem. Mas com neucaridina, não achei legal. Ela não está ovando. Eu estou achando estranho. Beleza, olha só. Fica muito bonito. Porém, o substrato tem um pequeno porém, tá? Ele é tamponado. Então, ele alcaliniza muito a água. A água vai ficar muito alcalina. E também vai ficar com GH lá na tampa. Então, tem que se tomar um certo cuidado. Se for usá-lo, coloque bem pouquinho. Menos que um dedo dele já é o suficiente. Vamos colocar nossas amostras de camarão. Um aqui. Um outro aqui. E aí, como ficou bacana. Ficou bonito, né? Ficou bonito também. Claro, como eu já disse, né? A impressão dos camarões fica prejudicada, né? Não está numa alta resolução, nem nada. Mas só para vocês terem uma ideia. As bordas ficaram meio brancas. Porém, o camarão fica com a cor bonita. Esse substrato serve para qualquer tipo de camarão. Tanto esse, quanto o de dolomita moída. Claro, só não vai servir para a neocaridina snowball. Dá uma olhada na foto aí do lado. O snowball, como ele é um camarão branco, então ele vai sumir em um substrato que é muito branco. Nesse aqui ele até apareceria, mas no outro de dolomita ele não apareceria. A areia de frutos de piscina ficaria bom. Aquela areia tem uma cor meio de doce de leite, assim, cor de creme. Então ele apareceria bem até. Tá certo? Ficou boa a característica, né? Então bora para a próxima. Então vamos de edição. Voltamos. Acertando aqui a luminária. Agora nós vamos para o terceiro substrato. Esse aqui, ele é chamado Aquarium Gravel. É um substrato que eu comprei há muito tempo. Ele é inerte. Não altera a pH. Eu até gosto dele. Eu ainda tenho o Aquarium montado com ele. O meu aquário de Malaua e o meu aquário de Carbon Healy, até hoje, está montado com ele. Nunca mais eu vi para vender esse substrato. Eu achei aqui em São Paulo uma vez, numa loja. Nunca mais eu achei. Ele é o que eu disse. Ele lembra a agila expandida. Ele tem duas versões. A versão vermelhinha e a versão pretinha. Como eu tenho um pouquinho dele, então eu decidi misturá-lo. Só para vocês verem aí como é que fica. Aí eu misturei eles. Um sujeirinho aqui. Ele aqui vai dar uma diferença. Porque ele aqui está seco, né? Está seco é um problema. Mas a gente dá um jeito nisso facinho. Tenho aqui um borrifador em minhas mãos. Vocês não podem ver. Mas ele vai aparecer agora aí. A gente vai... Dar um degradê nele. Está vendo a diferença? Diferença grande até, né? Que maravilha. Ele é muito bonito esse substrato, cara. Desculpa, falei gíria. Ele é muito bonito. Eu gosto dele. Pena que eu já não o vejo mais. Por aí. Quem sabe um dia ele reaparece. Vamos jogar um lá na parte molhadinha. Hum, que legal, que legal. Opa, aí também não, né? Vamos jogar um outro aqui na parte que está seco. Está vendo? Na parte seca ele... O Red Cherry ele dá uma sumidinha. Porém na parte que está molhada. Ele já dá uma realçada, claro, né? Levando em consideração que é papel e... A luminária está batendo no papel. Então está refletindo um pouco dessa luz. Mas mesmo assim. Ele aqui, mesmo com essa puxada para o vermelho. Ele ficaria bem aqui nesse aquário. Ele não iria desaparecer, não. Ia ficar um pouco opaco. Dependendo do Red Cherry. Se for um camarão com a grade muito baixa. Aí sim. Você não conseguiria nem vê-lo direito. Mas se for um camarão de coloração vermelho mais intenso. Não teria problema algum. Tá bom? E esse aqui vale lembrar que ele é inerte. E ele tem uma grande vantagem. Como ele é uma mini argila expandida. Então ele é micro poroso. O que isso quer dizer? Que ele junta muita bactéria em cada bolinha desse substrato. E com isso. Ele meio que vira uma mídia biológica. Estendida, né? Em todo o aquário. Esse aqui é um substrato que eu acho que seria muito bom. Para iniciantes principalmente, viu? E para quem já quer fazer algumas montagens diferentes. Que ele realça bem a cor do verde, viu? O verde nele fica muito, muito bonito. Beleza, gente?